Olá galera do meu canal, mais um vídeo de 21BikeVlog Então rapaziada, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Estamos inaugurando aqui a moto do nosso editor e produtor Vou mostrar um pouquinho pra vocês e o nosso percurso até o marco zero Então é nóis, deixa o like aí, se inscreve e partiu! Vi que ser MC é bom, mas vai ser melhor ainda Quando eu bobar o meu som, explodi na mídia Quando eu contar o cifrão, e vi a melhora pra família Aí quando eu estourar, o sol com seus amigos vai querer colar Aí quando eu estourar, quem me criticou vai me elogiar Aí quando eu estourar, quem me desprezou vai querer encostar Aí quando eu estourar, aí quando eu estourar Aí quando eu estourar, de nave do ano eu vou desfilar Aí quando eu estourar, a minha família vai se alegrar Aí quando eu estourar, um kit bacana vou poder comprar Aí quando eu estourar, aí quando eu estourar É revelação que fala, né? Alô, já dá seis? Tamo junto com o ninja, sabia que você havia sido Eu não quero mais tormento, tô pensando mais na vida Hoje eu parei no tempo, e dei uma refletida Vi que ser MC é bom, mas vai ser melhor ainda Quando eu bobar o meu som, e eu explodi na mídia Quando eu contar o tilão, que vinha melhor a tua família E aí quando eu estourar, quem me desprezou vai querer encostar